Não é novidade que a população brasileira vem envelhecendo, mas chegar à melhor idade com qualidade de vida é objetivo de muita gente. A sexta edição dos Jogos da Melhor Idade em Ouro Preto tem movimentado os idosos em diversas competições. Para muitos, tudo não passa de uma grande brincadeira. Para mim está sendo uma maravilha, um divertimento. Eu cheguei aqui meio desanimada ontem, sabe? Achei que eu não ia conseguir. Falei, vou só fazer palavras cruzadas. Mas depois que eu entrei na brincadeira, achei ótimo, sabe? Achei uma maravilha. E é uma competição, é mesmo uma brincadeira, né? Para o aposentado Antônio Simões, os Jogos são uma oportunidade também de interagir com outras pessoas. Ele garante que não há competição entre eles, apenas muita alegria. Participar é um prazer, quer dizer, é uma alegria muito grande. A gente está entre pessoas da mesma idade e entre colegas, né? Então, é muito importante. Faz parte da vida da gente, né? Se a gente vive um pouquinho mais, né? Porque está aqui participando, brincando aqui dentro, no salão aqui. A gente não tem essa oportunidade de encontrar com os amigos assim, tão fácil, igual, estar aqui, né? Isso é importante. Os Jogos da Melhor Idade foram criados pela Secretaria de Esporte com o objetivo de oferecer atividades físicas para os cidadãos com mais de 60 anos, como explica a coordenadora dos Jogos. Desde o início, a nossa intenção é sempre trazer alguma atividade para os idosos no sentido lúdico, no sentido de fazê-los se exercitar de alguma forma e também participar de alguma coisa que seja recreativa para eles se interagirem. Enfim, tiveram mais esses objetivos assim de reunir os idosos e oportunizar a eles atividade física, atividade lúdica, recreativa. A coordenadora destaca que as atividades físicas na melhor idade, além de trazer benefícios para a saúde, eleva ainda mais a autoestima dos idosos. No dia a dia, né, como eu sou educadora física, a gente sempre percebe que a atividade física, a reunião deles para esse fim, sempre promove alguma coisa no sentido psicológico, claro. Então, você vai ter sim uma melhora da autoestima, você vai ter uma capacidade maior de interação deles mesmos a partir dessas atividades físicas. Então, claro que a gente tem ganhos em outros aspectos, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho